Como é protocolar, todos os envolvidos que por um acaso acessam esse vídeo aqui, eu não conheço esse cara aí. Não sei quem é este outro player. Surgiu aqui, começou a falar um monte de bobeira. Vocês já conheciam esse lugar, é? Chame a polícia. Vamos lá, velho. Pra onde, velho? Será que você mandou? Cara, deixa eu desligar essa porta. Não, desliga não, velho. Vamos fazer o giro logo. Ah, então eu volto aqui pra cima, velho. Achei de palhaçada. Cara, dá pra abrir... Ah, tem que abrir uma, duas... É, ainda não dá. Cara, vi nem o chiclete, velho. Tudo com essa porra. O treino tá compensando. É, negão. Caralho, vamos embora. Desliga aí, vamos lá. Façam pedacinhos deles. Cara, abre aqui, ó. Abre aqui, ó. Pega aqui, paga metade. Cara, me... Me protege aqui. Chega de perto. A gente tem que aumentar a pressão por trás desse registro. Distração ativa. Tá cagando. Ah, joga a tua distração ali. Joga a tua distração. Cara, não tem não. Tô, tô, tô no nível 3, ó. Tô maldito mesmo, cara. Pega pra essa palhaçada aí, cara. Não, bota. Pegar no... Pegar no 10. Conseguiu aí. Não, viado. Tum, tum tá aqui, pô. Tá dando volta no mapa meio maluco. Não foi. Tá, tem que pegar a peça aqui. Esse é o medidor. Fica com ele caso precise usar. Tá, vamos subir aqui. Cara, abre aqui. Cara, tu tem que fazer 10 pontos, cara. Faz 10 pontos aí. Deita aqui, ó. Deita aqui, ó. Olha o zumbi aqui, ó. Cara, vou ficar aqui pra pegar o... Filha da puta aí. Cara, tem que matar o jardineiro agora. Cara, o jardineiro, ele não vai pra cima de tudinho e tu, não. Ele fica andando aleatório. Com uma roupa diferente. Não, é diferente quanto? Não, e quando tu matar, vai avisar. Vai falar, isso é o cara tal. Jogando fragmentação. Olha aqui, ó. Aí, foi. Cara, eu matei um cara igualzinho ele, só que tá sem chapéu. Parece que no fim ele não teve muita força. O que será? Cara, beleza. Cara, vamos lá. Beleza, Riffle. Vamos ver o que você tá guardando trancado aqui. Com freio de mão. Ai, 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 ai. Compre a mão aqui dele. Cara, não tem, velho. Cara, compra a mão aqui do... Do... Filha da puta, ó. Do... O que? Do mangler. Aquele canhão de mão do mangler. Cara, atira aqui, ó. Dá um tiro nesse... Nesse carro. Porque às vezes ele... Ele droga alguma coisa. Mais leve do que parece. Caralho. Crioso também. Ah, droga um anado, cara. Acabem com a sua enxergueita. Mua minha munição. Cara, bom lá embaixo, ó. Mua minha munição. É isso que a gente tá falando que faz parte do easter egg? É, pô. É pra pegar a gente e ganhou um pouquinho. Cara, dá o... O outro tiro aqui, ó. Nesse... Nesse carro aqui, ó. Nesse aqui, ó. Aqui, ó. Não, é nada. Cara, dá o último tiro aqui, ó. Nessa porta aqui. Aí! Isso não vai terminar mal pra mim, né? Cara, vamos deixar um agora. Vamos deixar o último. Não é qualquer um. É o último. Não, é qualquer... Ai, carica! Onde que eu fui, cara? Tô sem bala. Cara, pode matar aí. Deixei um só aqui. Bios elétricos. Aposto que podem ser úteis. Aí, foi. É uma mulher furando aqui dentro, aqui, cara. Deixa eu tirar essa porra aqui, abre aqui, cara. Cara, tu matou o último? Puta cara, filho. Arrancou a cabeça fora! Não faz arma ainda não, hein, velho. Já fez, já? Tá, já peguei ela, já. Caralho, tu é uma desgrama mesmo, cara. Eu vou ser um cara que não tem jeito, cara. Cara, deixa um, deixa um aí. Esse é o doutor Molinho. Entrou na equipe de física ano passado. Cara, é legal. Cara, tá. Puxei aqui a peça. E agora? Cara, tu não tem jeito não, né, cara? O cara deixar o último, o cara tá cagando. De dinheiro pra... Comprar a caixa agora, já que tu cagou. Não, viado. Porra, vamos fazer o peca punch na pistola de... Seu dinheiro é uma arma, literalmente. Cara, agora... Tem que abrir... Sei lá, do raio-laze, velho. Não, eu já peguei aquela peça lá. Pegou aquela? Cara, tem uma peça aqui, ó. Cheguei. Pula aqui. Cara, pula... Pula aqui em cima da savã. Mira aqui nessa janela aqui, ó. E suga a peça que tá ali dentro. Minha favorita. Era inteligente na teoria e na prática. Muito bom. Tem dois componentes. Cara, outra peça. Bem no cabeção. Me protegei pra eu ver aqui onde é que é outra peça. Ah, tá. É dentro da igreja, lá. Cara, o item tem nada a ver, viado. Fica um chapéu. O próximo item. Cara, a gente pegou? Não, cara. É uma cartola, realmente. Cara, que que foi isso, viado? Ah, viado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que que era isso? Ah, sabia, viado. Cara... Tu fez o quê? Sabia que chegou uma coisa a mais, viado. Cara, tinha que apertar nessa porra aqui, viado. Não, mas ele não falou isso no vídeo, falou? Não, viado. É, exatamente, viado. Mas tinha que apertar nessa porra, viado. Deixa eu ver aqui o resto aqui. Olha lá no telhado da extração, lá. Vai ter que ir lá na extração, lá. Vou montar o item lá em cima, lá. Vou montar o item aqui, ó. Como é que esse tal de PTL funciona? Nerd spray. Quando for ativado perto de uma tempestade de éter, você vai vir... Mas, sério, o PTL invoca alvos de alto valor, pra que a gente suba a energia deles. Cara, se eu não me engano agora, tem que ficar matando o zumbi ali. Tem que pegar uma parada e botar no chão aqui, né? É. Hora de montar o dispositivo PDL. Aí, peguei o item aqui. Aí, eu vou botar ela na armadilha, lá. Aposto na Beletier. Sim, ela era incrível. Mas, às vezes, sobrevivência é sobre os amigos que se faz. Aqui, ó. O que foi isso? Ah, tá, eu vou calar a boca. Eu tô preocupado com o diretor. Eu vi ele quando isso começou e depois a comunicação morreu. Cara, eu acho que não é aí que tu coloca o nome. Acho que é nessa nuvem aqui, ó. Nessa nuvem roxa aqui. Cara, o cara, ele trouxe aqui e pôs aqui, velho. Ah, com quem você tá falando? Deu? Cara, isso aqui. Não pode ser pior do que quando eu tentei. Cara, ele veio aqui e só soltou aqui mesmo. Tentar deixar mais perto aqui. Ah, quase que eu consegui aqui, velho. Cara, ele deixou ali no meio? Deixou ali, ali no meio? Aí tem que ficar... Cara, agora não pode deixar os zumbis... Ah, você não pode deixar essas criaturas acabarem. Cara, fica aí, eu tô com pouca munição. Cara, na hora que brotar o boy, tem que matar ele lá naquela merda lá. Eles estão danificando o portal. Não deixem acontecer. O portal é frágil, tá? O caralho é meu, cara. O portal sendo estabilizado. Cara, não tem dinheiro pra comprar munição, cara. Agora é esse aí. Tem que matar lá, não é em cima daquela armadilha lá. Cara, vamos arrancar a vida dele. Cara, não tem um bala, velho. Acabei de comprar a munição e já tô sem. Cara, vou te falar, essa arma aqui sem pecar fonte. Meu parceiro, que bosta. Após, já tem que me ele, eu quero te arromper. Ah, pode ir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por que fazer as coisas do jeito difícil? Não dá pra perder tempo. Armazene a energia dele. Cara, como é que tá a vida dele aí? Cara, vamo... Levar pra lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Bate mais não. Ele vai pra lá. Ele tem que ativar aquela merda no chão lá e matar ele ali. Cara, vamo superar ele aqui. Cara, cadê ele? Caraca, ah, eu terminei. Como é que eu ativo essa merda aqui no chão? Ah, tá aqui, 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 ó. Aqui, 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 aqui. Ah, tô derrubado. Ai, cara, liga, cara. Vamo matar esse viado logo ali. Cara, tem que trazer ele pra cá, agora. Não, também serve. Lá embaixo também serve. Não, mas aí tem que levar essa parada aqui, velho. Ele morreu, velho. Ele morreu por raiva, velho, sozinho. Caralho. Cara, será que deu, velho? Ou não? Eu acho que não, velho. Cara, volta, é, leva pra igreja, né? Tô fazendo muito barulho. Cara, é na igreja, velho. Tá bom, tá aqui, aqui, de volta aí. Não, se der pra ativar essa merda aqui de novo aqui é porque deu ruim. Não, deu ruim, velho. Portal sendo estabilizado. Façam pedacinhos deles. É, brotou até aqui. Tá, brotou ele já, né? Ó. Cara, deixa eu só fazer um backup antes, então. Sim, sim. Eu entendo que não merece um choque. Eu vou construir ele. Ah, é verdade. Foi a gente. Realmente doei. Ah, é verdade. Foi a gente. Realmente doei. um adversário. Que desculpa. O que é este adversário. Eu to supposed to matter. Um hospital pelo novo novo Davi, eh. Estou pronto, então seu zap. Seja por isso aí. Eu estou loco. Um milagre. Milagre. Um milagre. está pronto e aí 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 Agora brotou o outro lá também. Ah, ele foi na maquina. Foi na maquina, peraí. Foi na maquina suprema aqui. Tá pegando um negócio lá na maquina lá de novo. Caralho. Caralho. Foi. Esse é um dos projetores que a gente tem. Muitículas elementais de luz. Elas neutralizam a energia sombrinha em volta do Fascom. É, mata esse cara da puta aqui. Caralho. Tem algum zumbi com o tio aí? Não. Tô com o último aqui. Cara, peraí. Só pegando um colete e duas placas. Peguei o próximo item. Tem. Cara, se tiver algum contigo aí, pode matar. Matei. Cara, aí tem que mexer na frequência dessas máquinas aqui agora. É... Cara, se tiver verde, deixa vermelho que ele falou. Será que isso resolveu? Tá. Tchau. 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 É verde e vermelho. Sabe onde é que tá a outra? Não, não. Outro não. Ah, tá. É... Eu vou ter que ir pra trás. Por aí, por aqui, assim, ó. Tá, deve ser essa boca, ó. Tá, o frasco do produto de gasolina deve tá acessível agora. É, agora tem que voltar lá numa coisa lá. Eu não, caguei. Não é que não. Ela não pôde gasolina no início. Cara, o recipiente tá aí, no posto aí, ó. Do outro lado do caminhão. Aqui, ó. Ah, tá. Ele protege até lá. É até onde? Tem que levar lá pro cim... Pô, pra igreja. Cara, aqui não dá pra ir pra igreja? Não, mentira. Não, 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 pô. Tem que ativar essa parada aqui. Cara, acho que esse tu deixa na armadilha aqui, ó. Do spawn aqui. Não, é nessa aí mesmo. É nessa aí mesmo. Tá sabendo legal, hein. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar aqui. Peraí. Cara, tem que voltar lá em cima. E pegar lá no... Cara, tem que... O tal do PTL que a gente deixou lá em cima lá. Cara, tô chegando na igre. Cara, tem uma beleza pra correr aqui. Não, cara. Aqui tá faltando um na... Na verdade, velho. Cara, não. Tu... A gente largou ele aqui, velho. No... Ah, tá. Tem que botar onde você merda aqui? Ali na outra ali. Hum. Raio do portal, licença. Valeu aqui. Aqui. Tentando no... Deixe a pistola azul é o que? O que é que... Que que é deixar a pistola azul, moco? Que tá falando aqui? É o que? O cara falou, deixa a pistola azul. Vai facilitar a bossfite. Ah, tá. É a raridade. Ah, tá. Vai sair, arrolo. Deixa a pistola azul. É a raridade. Cara, você que acessou essa live aqui, você é um cara especial. Eu nem lembro a última raridade aqui, é laranja, né? Eu acho. É laranja. Cara, sustenta aí que a minha munição acabou. É, eu tô ligado nessa parada da raridade. Cara, aí, aí, tem que atrair ele pra cá agora. Ah, ele não fica pronto, velho, vai dar a fila. Você morre hoje. Ah, esse cara me odeio, velho. Normal. De difícil eu ia achar alguém que goste de tu, cara. Esse cara tá me perseguindo. Cara, quando é pra tu não matar ele aí, cara? Já tá com pouca vida, já. Ai, cali, cara. Meu parceiro, tô quase morto. Cara, falou que esses zumbis aqui atrapalham muito, cara. Não é. Acabou até minha munição. Tô ligado nesse aí também, que fica caindo os zumbis, né? Vai de cima da igreja. Cara, deixa eu botar a bala lá. Tô quase morrendo, velho. Cara, ativa essa merda logo aí pra gente matar esse cara. Cara, foi, velho. Aqui, 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 ó. Não tinha que botar uma parada aí? Não, mas tá aqui, tá aqui já. Aí, pronto. Deixa o último aqui. Acho que morreu todo mundo, né? Morreu, morreu. Cara, faz a minha proteção aí. Ah, tá. Então, leva lá. Tá, eu peguei já. Isso é uma ordem, ok? Bom, Blanchard. Você tem suas ordens. E tem suas ordens. Meu parceiro, que esse cara seba pra andar também. Ah, eu tô ligado, cara. Mas, ah, o intuito aqui não é upar essa arma aqui, não. Eu tô guardando os recursos pra ir lá na caixa fazer a tal da jet gun. Cara, beleza. Beleza. Cara, não sei. Resolviu o vídeo do amigo ali. É, vamos deixar um. Ah, tá. Mata aí, velho. Mata aí. Não, não, não. Cara, segundo amigo aqui do vídeo. Acabou. É só interagir com a máquina ali que vai começar a boss fight, mas... Cara, eu preciso... É mesmo? Eu preciso da jet gun, velho. Uá, bagulho, orgulho pra caralho, pô. Não, muito fácil. Cara, deixa eu pensar aqui o que eu vou upar pra boss fight, o que eu vou comprar. Não, acho que eu vou... Não, acho que eu vou... Cara, deixa eu achar a jet gun. Aí eu vou... A gente upa tudo no máximo e vai lá zerar essa aqui. Cara, podia vir rápido, pelo menos dessa vez, né? Só um idiota não usaria a caixa. Cara, a gente precisa de colher três placas. Cara, e três, pega três, pega a ponte nela. Ah. Ah, cara, meu ping foi pra 150, cara. Vai tomar no cu. Meu ping? Do nada, tá vendo? 43. Boa! Com um poder de fogo melhor. Daqui a pouco eu tô me teletransportando aí. Tá de dentro do chão. Isso aí, porra. Eu com certeza vou saber o que fazer com você. Tchauzinho. 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 Onde é que vai aparecer? Cara, tá dentro do boliche. Tchauzinho. 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 Tá dentro? Tchauzinho. Cara, fiz a parada aqui da igreja, droppou dinheiro aqui, velho, pega aqui. É, sabia que podia contar com você, caixinha. Peraí. É melhor me dar coisa boa ou vou voltar com o pé de cabra. Tava bom, já não tava muito bom, agora parece que piorou. Cara, tem dinheiro aqui, ó. Alguém precisa de suprimento? Cara, e uma dessas coisas aí é pra passar a raridade da arma pra azul. Ah, eu tô ligado, moco, deu, falou essa paradinha aí. Cara, cadê o dinheiro? Cara, é esses frascos aí, ó. Ah, tá. Deu pouquinho. Cara, é... Cara, fica perto de uma caixa. Porque na hora que der o sale, aí tu consegue ficar abrindo. Cara, vamos ficar ali no... Bolicho aqui pra juntar tudo de uma vez logo. Lançando os dados. Ah, cara, derrubou o pouquinho filha da puta, cara. De volta pro túmulo. É. Yes. Eu mato quem te ver pela frente Pode vir Oh cachorro que boa lado esse cara E aí 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 e agora coisa ficou boa para o meu lado Nada de apostas vou seguir as probabilidades Boa quanto mais poder de fogo melhor Sorteio de armas maneiro tô dentro é ótimo acho que vou ter que ficar com isso me fude o pauzinho e eu vou matar logo a próxima hora para fazer mais dinheiro logo e aí e aí o que foi o cara e eu não tô no cemitério lá no cemitério em Faça um um pedacinho os very O verdadeiro Mistério é como en Finha um tudo aqui Oh Isso aí, porra, eu com certeza vou saber o que fazer com você. O início parecia ruim. Agora parece que tá no começo. Essa caixa tá presa? Então eu vou levar pra mim. Anda, anda, anda! Eu tenho que ir! Essa caixa também, cara, porra. Cara, gasta o dinheiro aí nessa caixa aí. Nossa, você quer algo? Se vier, tu drop aí que eu pego a outra. Pera, mas é que tá, velho. Pra mim, ela não aparece, velho. Porque tu já tem? É. Pra mim, ela não aparece. Cara, chega, chega, chega daqui, ó. Pega, pega aqui. Cara, tem um bizu aqui. Enquanto tá no round de baixo, ainda dá pra ficar aqui, hein. Cara, fica, tô matando aqui, ó. Baixa, instantânea. Baixa, instantânea. Eu vou acabar com a minha munição. Tá bom, lá na caixa, não. Não, olha. O verdadeiro mistério é como enfiam tudo aqui. Cara, agora vamos ficar ali no bug ali, largar tudo no talo, cara, vamos ativar o paradinho Ai, calica, ai, não preciso ir, né? Eu tô de massacre É, o pessoal precisou de 4 horas pra chegar no... Cara, o que foi? Cara, o que foi? O que foi? O que foi? Vou comprar só um pouco aqui embaixo Cara, vamos lá iniciar, falta uma coisa pra tu Bora Tem que fazer o que agora? Só... Espera já aqui Aí, eu aceitei Cara, é só matar foi a ideia Só começar a pancadaria agora Cara, é só sobreviver Se fizerem certo O PDS vai soltar uma onda de energia neutralizante Depois disso Até mais tarde É pernudo É isso Mata esses mortos vivos idiotas Mata todos eles 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 É isso O PDS se energiza cada marcha Confia em mim A gente precisa que esse homem cresça Mata todos eles Mata todos eles Estão Mata todos eles Mata todos eles Mata, é que isso Mata, é isso Mata, é isso O que é que é? eu tô aqui faria meu parceiro fudeu e depois de ser um botante aqui o máximo de blindagem tô indo tô indo já cara boa sorte aqui no cantinho aqui velho que eu vou tentar te proteger aqui cara peraí velho daqui merda desce correndo lá vai ficar no cantinho aí velho cara escolhe um canto pra ficar pô grande maluco cara cê tá cá vô 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 O que é isso? 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 O que é isso?